Nós recebemos neste momento, nestas últimas horas, essa triste confirmação de perda, de morte que acabou transformando este domingo em um domingo de dor e de luto. Infelizmente, pessoal, logo depois de ter passado por um procedimento cirúrgico, acabou voltando para sua residência, voltando para sua casa, porém, pessoal, ao retornar para sua casa, acabou não resistindo e veio a falecer, veio a morrer. O seu corpo acabou sendo encontrado, já sem vida, por uma funcionária. A polícia confirmou que, de fato, pessoal, este grande nome acabou nos deixando. Veio a perder a sua vida o consultor de etiqueta, influenciador digital e ex-fazenda Fábio Arruda. Eu deixo aqui os nossos sentimentos. Patrícia Abravanel, pessoal filha de Silvio Santos, se comoveu depois que Silvio Santos recebeu várias homenagens neste dia 7 de setembro. Ela disse que é uma gratidão, pessoal, o agradeceu pelas mensagens e pelas homenagens que Silvio Santos recebeu.